Olá meu povo, olha nós aqui de novo, mais um vídeo do canal, onde o velho cansado está aqui, no meio do mato Olha para vocês verem, olha a paisagem aqui, olha a plantação de soja Lá em cima tem uma casa, tem morador lá, deixa eu puxar um zoom para vocês verem Olha lá, olha lá Olha lá longe Olha o que nós estamos fazendo aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui O colega meu, Claudici, ele tem essa chácara aqui, olha de soja E que soja bonita por sinal, hein? Linda demais O tempo está bom, está chuvoso, hoje deu sol, mas choveu bastante E viemos aqui, olha, dar uma ajeitada nessa bananeira Ele plantou aqui uma bananeira E de vez em quando tem que vir dar uma limpada Eu vou chegar ali onde ele está, ele está com uma força ali, olha Olha ele lá, olha Soado E aí, Claudici? Ô, Valdir, estamos na luta aqui, olha E aí, está calor? Está cansado? Está calor, está quente, Valdir Está calor, mas nós viemos aqui hoje dar uma limpada nessas bananeiras É que eu estou mostrando para o pessoal aqui Está mostrando, né? Já passamos um veneno aqui Passamos um veneno, agora nós estamos dando uma limpada nas folhas Está dando um trato aqui, né? É, para dar uma melhorada, né? Para a bananeira sair mais bonita É, aqui na beira desse mato, olha que mato bonito, gente Eu estava falando para eles, Claudici, que por sinal, que soja bonita, né? Pode filmar aí, Valdir, mostra a soja Está bonito, depois da chuva, tem uma melhorada boa Olha, pessoal, olha que lavoura, olha Está bonito E aí, Paraná, hein? Já está começando a florar a soja Eu vou mostrar aqui para vocês verem Mostra aí, Valdir Olha, está começando a florar Está começando a florar a soja Ela ainda está pequena Aí ela vai se formando, florando E se formando Lá no final de fevereiro Lá para o dia 20, 25 de fevereiro Já dá colheita essa soja, né? É, mais ou menos essa aí Ai, que beleza, hein? Essa bananeira já está produzindo, né, Claudici? Tá, já está produzindo Vamos dar uma limpada nela Vamos dar uma limpada nas folhas Para os cachos saírem melhor, né? Ah, é, né? Agora já teve umas pardas Já deu bastantinha já Já, né? Cada tronco morto desse aí É que já deu um cacho Aí, pessoal, olha Ela já deu Deu bem banano Ela dá o cacho A gente corta o pé que deu o cacho, né? Que a gente tira o cacho Aí sai broto novo, ó E forma tudo de novo Vou clarecer Essa aqui é a banana maçã? Essa é maçã Olha o tipo de folha dela É fina, né? É fina Aquela moita ali é maçã Essa aqui é maçã E essa da frente aqui também é maçã Já colheu um cacho, né, Claudici? Já, colheu um cacho hoje Olha lá, pessoal, ó Ó, pra vocês verem, ó Banana bonita, ó Deu vários cachos desse aqui, ó Ali tem uma caixa bonita Deixa eu mostrar lá Aqui na mesa do mato é mais fresco, né? Ah Eu quero descer, mas dá pra perceber que Madurou bastante banana aqui E os passarinhos comeu, né? Mas deixa aqui pros passarinhos também, ó Os coati, aqui tem coati, aqui? Aí serve de alimento pros passarinhos também Passarinhos, os coati, né? Mas deixa aqui que os coati vem comer aqui Aqui vai tomar madurinho, gente, ó Aí os bichinhos vêm comer Tanto os passarinhos como os coati Olha lá, isso aqui é um pequeno, ó Isso é maçã, né? Isso é maçã Coati já tava comendo, ó Ah, já começou o roelho, ó Já começou o roelho aqui, ó Aí, ó Aqui tem um cacho bonito, né? Vamos tirar essa peça aqui pra você filmar Olha que lindo, gente Aqui tem um cachinho bom Nossa, mas deu uma banana graúda, hein? Ela não tá no ponto ainda, mas Ela não tá bem no ponto ainda, não, gente Porque ela é nova ainda Tem vários pés por aqui, ó Vou clarecer, alguns anos atrás Aqui tinha casa de morador, né? Tinha Aqui era um pasto Aqui não tem essa floresta aqui Ah, onde que tem esse mato aqui era pasto Esse mato aqui é reserva, né? Ah, agora é uma reserva É, aqui era sítio de café Aí tinha casa Tinha casa, tinha terreiro Tinha pomar aqui Ah, tinha de tudo que era de primeiro, né? Era cafezal Era cafezal Tinha poço Poço feito, poço assim De saril De saril Era tudo Chuveiro com balde Eita, Dani Naquela época o chuveiro era de balde Não tinha energia no sítio, né? Não, no começo não tinha No começo não tinha Depois Depois colocamos energia Aí ficou bom Aí era tudo iluminado Era chuveiro Tinha tudo Geladeira em casa As coisas tudo, né? Foi novidade, não foi na época? Ah, na época, rapaz Era uma mudança grande, né? Foi bom pra caramba Pra você ver, gente No sítio Teve uma época Que não tinha energia Não tinha poço anestesiano Então As casas Era tudo de madeira, né? Tudo de madeira Era casa de madeira Terreirão de secar café, né? Isso Tinha as tulhas Tinha os paiol Tudo aqui, ó Tinha os pomar Tinha jabuticaba Tinha laranja Tinha pancã Tinha de tudo Mamão Tinha de tudo Então Quando acabou a lavoura do café Então acabou a mão de obra do povo Aí a lavoura foi tudo mecanizado Como vocês estão vendo aqui, ó Então Não precisa mais da mão de obra Aí o pessoal Uns foram pra outro lugar, né? Pra outra cidade Estado E o pessoal foi pra cidade Aí esse pessoal dessa época Ficando já de idade, né, Claudicinho? Ficando mais Aposentou, né? Mais veterano um pouquinho, né? Não é que nós é velho, não Nós estamos um pouquinho ousados, né? Não, nós não é velho, não Nós somos jovens de antigamento, né? Nós somos jovens Nós somos jovens de antigamento E aí aquelas molecadas, gente Aquela Piazada Como dizem aqui no Paraná Molecada, piazada, guri Eles foram pra cidade e ele estudou Estudaram e pegaram emprego na cidade Pegaram profissão A tecnologia se avançou bastante Graças a Deus, né? Então aqueles meninos daquela época Eles não encarou o que nós encarou, né, Claudicinho? Não Eles já foram mais tranquilos, né? Já foram mais sossegados Eles não conheceram muito inchada, não Não Inchada Foz Facão Machado Isso aí foi da nossa época Da época deles não tem isso mais Da época deles não tem isso, não Então se formou advogado Professor Agrônimo Cada um tem a sua profissão hoje, né? E Acabou o cafezal Então acabou as casas do sítio Sítio, fazenda Então olha o que ficou No lugar que tinha as casas, ó No lugar que tinha os pomal Essa moita de bambu aqui, ó Lá no fundo Olha lá Vê se dá pra ver Era no fundo de uma casa E não tem mais nenhum sinal da casa Virou floresta, ó Ali, ó Tem um pé de manga Que fazia parte do pomal, ó Acho que tem que ter uma manguinha madura lá Deixa eu puxar um zoom pra ver Lá, ó Então acabou E naquele tempo aqui era bem divertido, né? Claudeci, no sítio Tinha muita gente, né? Tinha bastante gente Tinha as carmestras Nas casas das pessoas Tinha bastante moça bonita Tinha bastante moça bonita, né? Eita, é danado Era o lugar bom Era bom Tinha os terços, né? Tinha os terços Os bailinhos de barraca Bailinho de barraca Lampiãozinhas, né? Não tinha energia Às vezes era lampiãozinho Quando não tinha lampiãozinho Põe umas quatro, cinco lamparinas Tá bom, né? Tá bom Tá bom O importante era o baile Era o baile E quando não tinha o sanfoneiro Põe um toca-disco Toca-disco Radiola Tava lá com as radiolinhas E música sertaneja E música do Roberto Carlos E o palco mesmo Era a noite inteira Ah, era até as cinco da manhã Então a diversão não faltava Não faltava Não faltava Era bom É isso aí, pessoal É muito gostoso da gente A gente vir aqui na roça E fazer um serviçinho Que a gente fazia antigamente E falar dos tempos passados Recordar o passado, né? Passa um filme na cabeça da gente Então o que eu queria mostrar pra vocês É isso, ó Aonde era a casa Que tinha bastante E morava muitas famílias Hoje virou uma floresta, ó Virou uma floresta É isso aí, pessoal Tudo de bom pra vocês Fiquem com Deus Deus abençoe vocês Família de vocês Quem não é inscrito no canal Inscreva Até o próximo Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu E aí